Este sábado 15 de outubro, Amparo do São Francisco foi o palco do sucesso Te vemos como atrações, Eitu Costa A volta do boyzinho, o Eitu, o boyzinho Lala Mocigano E a locução, claro, foi minha Foi uma festa maravilhosa, todo mundo brincou em paz Todo mundo curtiu, dançou e beijou na boca Foi o esquenta da Rua do Fluxo Mais um evento aí, organizado pelo Rafael Barreto Gostou? Rua do Fluxo, o esquenta, esquentou em geral O cabo do martelo voou e Eitu Costa fez um show maravilhoso Lala Mocigano e também a volta do Eitu, o boyzinho Que deu aquele show maravilhoso para todos aí da cidade de Amparo do São Francisco Um abraço a vocês que nos assistem aí pelo canal da TV Canhoba Se inscreva em nosso canal e fique por dentro de tudo Traremos mais notícias, mais informações, mais novidades a qualquer momento